Uma festa. Hoje começa o caminho do PMDB no Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar os deputados estaduais, deputado federal Maru, o nosso senador Boca, um dos mais brilhantes senadores da República, a nossa querida senadora Simone Tevete, da minha opinião, a mais bonita do Brasil. Meus amigos, hoje nós estamos recebendo vários filiales novos. Gostaria em nome do apoio do Braga, cumprimentar e desejar, sejam bem-vindos ao PMDB. Mas eu gostaria de chamar o meu amigo Valdely dos Santos. Valdely já era do PMDB, ganhou a primeira eleição do PMDB. Valdely está voltando para o PMDB agora. Dizer para o Valdely e para o André, em 2018 o PMDB vai ter candidato a governador. E dizer que aqui no PMDB não tem plano A, plano B. Os dois são plano A do PMDB. E nós precisamos voltar ao governo do Estado. Um grande abraço. Muito obrigado. Esse foi o deputado estadual Matuardo Rocha. Valdely também, que representa muito bem o Estado de Mato Grosso do Sul. Deputado estadual Márcio Fernandes. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria muito grande poder estar aqui, vendo os amigos do PMDB, de todas as cidades do Estado do Mato Grosso do Sul, poder ver as nossas lideranças políticas aqui neste palanço. E é uma alegria enorme, André, poder estar aqui neste momento, em breves palavras, podendo refletir e relatar um caso que eu prometi a ela que falaria aqui neste evento. Eu estava vindo para cá agora cedo, parei no posto de gasolina para poder abastecer, encontrei a dona Lúcia, da Mata do Jacinto, que você sabe quem é. Ela me disse, deputado, faz um favor para mim, mas é para fazer. Eu disse a ela, vou fazer, Lúcia. O que você quer? Eu quero que você chegue lá nesta convenção, pegue na mão do André e diga a ele que Mato Grosso do Sul todo quer que ele volte a ser o nosso governador. Eu disse, Lúcia, eu vou dizer a ele que esse seu sentimento eu tenho visto em todas as cidades do Estado do Mato Grosso do Sul e aqui na nossa querida capital. É uma alegria poder vir aqui, André. Eu que me sinto.